Boa galera, eu sou o PS do canal A Vitrola do PS E hoje eu vou falar sobre a música Águas de Março de Tom Jobim Tom Jobim começou a compor essa canção no seu sítio em Poço Fundo no Rio de Janeiro O poeta estava enfrentando uma depressão, estava sem esperança, bebia muito Tinha problemas de saúde e reclamava que ninguém mais ouvia suas músicas Agora imagina esses problemas alinhados ao estresse da construção da sua casa Que estava sendo atrapalhada pelas chuvas de Março A inspiração surgiu após um dia cansativo trabalhando em seu novo álbum Matita Perê Galera, é muita coisa envolvida nessa canção Cansaço, depressão, construção civil Mesmo assim encontramos a elegância da vida no campo Com traços ecológicos inclusas na canção E já nos primeiros versos o nosso maestro percebeu Que estava ali surgindo uma das melhores músicas da história da MPB Mostrando o reinício da brilhante carreira artística de Tom Jobim E isso o salvou da depressão Galera, um ano antes dessa composição Tom Jobim sofreu perseguição política após protestar contra a censura do regime militar Cansado desse conflito urbano, resolveu se refugiar no sítio onde construiu uma casa E ele fala isso no início da canção Pau se refere à força excessiva e arbitrária dos militares E pedra é o contra-ataque dos manifestantes Que revidava com pedras outros objetos que encontrasse no meio do caminho Então o poeta resolveu se afastar desse conflito Era o fim do caminho para ele O fim do caminho também para os manifestantes Que encontravam barreiras militares nos protestos E nisso ele deixa de ser uma árvore Que dá fruto, que é útil E passa a ser apenas um resto de toco Algo inútil E se isola fora dos centros urbanos Ficando um pouco sozinho Juntando os cacos Tentava recomeçar a vida Achar um lugar ao sol Queria uma casa que durasse muitas vidas Toda a sua vida Criaria laços com a carreira E com o lazer Da pesca, por exemplo Uma casa de campo Com peroba Nó da madeira Caingá Candeia Onde inspirava seu alvo chamado Matita Tom era um grande admirador da natureza E muito observador Via a construção da sua casa Se prejudicada por fenômenos naturais Isso foi a preocupação de ter construído a sua casa Numa ribanceira No final da ladeira O que ficaria vulnerável em enchentes A viga A viga O vão A cumieira Suportaria um temporal E não poderia depois Estar culpando O vento ventando A chuva chovendo O tombo da ribanceira Queira ou não queira Tudo isso faz parte De um ciclo natural Que renova o solo E estimula a flora e a fauna E ele compreende isso As águas de março Para o nosso compositor Representam a renovação É o fim do velho E uma esperança para um recomeço O poeta narra agora Uma história corriqueira De interior quando criança Que andam pelas estradas a pé Descalços Pegando passarinho Ao avistar uma ave voando Atira pedra Acerta A ave cai Seria uma pequena fonte de comida Um pedaço de pão Assim como um regato É uma pequena fonte de água Ele fala agora Da sua depressão Dos seus lamentos Do seu desgosto Um médico Fala para o nosso poeta Que se ele não parasse de beber Iria morrer de cirrose Como na época Ele estava numa fossa Numa depressão Ele não parava de beber Tinha medo de morrer Achando que estava chegando No fim do caminho Medo que ninguém mais Ouvisse seus discos Se isolava um pouco Para refletir Anota tudo relacionado A construção da sua casa Atrasos nas entregas Furou o pneu do carro Observa o mestre de obra Usando prego Uma ponta para fazer um ponto A pingueira atrapalhando Faz conta de todos os gachos Tem um descanso para o almoço Um peixe sobre a bandeja De prata Tijolo chegando logo cedo A lenha acesa Esquentando o café Sem esquecer das doses de cachaça Que começava logo cedo Os eixos de obra Que ficavam pelas estradas Tom Jobim lembra Que mudou o projeto da casa Para que o pé direito Ficasse um pouquinho mais alto Pois ele estava preocupado Com as chuvas Que a cada ano Elevava o nível do rio Essa casa foi construída Em março de 1972 Em 2011 Lamentavelmente Um enchente destruiu a casa E o resto do sítio O temporal que arrasou A região serrana do rio Também destruiu Uma construção histórica Para a música popular brasileira A casa onde o maestro Tom Jobim Compôs Águas de Março E tantas outras canções Já não existe mais Veio abaixo Com o temporal Que quarta-feira Desabou sobre a cidade De São José do Vale Do Rio Preto Na região serrana do rio Ele lembra Que o carro Ficou Enguissado na lama Que se formava Nas estradas Durante a chuva Ele vislumbra o sítio Andando nele Observa uma ponte Um sapo Uma rã A vegetação logo cedo Ele lembra Que a chuva de março Marca o final do verão E sugere Que a água É promessa de vida Símbolo da renovação Galera Ele repete Alguns versos Mudando de posição Nas estrofes Mas não muda o sentido Então eu vou colocar Só os versos Inéditos E ele continua A falar dos passeios No sítio Agora acompanhado Usou um pau Para afachar uma cobra Que estava no meio Do caminho Espinhos são comuns Nesses ambientes Corta o pé Fura a mão Apesar da beleza do campo Existem doenças Epidêmicas Comum em ambientes Sem saneamento básico É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dê um joinha Me ajude a manter Esse canal Fala no comentário Veja o que vocês acharam Desse vídeo E é isso aí galera Até a próxima Na casa da minha bisavó Eu passei minha infância Aqui Meu avô compôs Água de março Sentado Tocando violão Sozinho ali De noite E a música que ele fez Com tudo Como se fosse uma coisa Profética Dizendo tudo A chuva chovendo A lama A lama Ele já estava vendo Que cada ano Que passava O rio subia um pouco mais Né Esse momento De ver a casa Assim Eu fiquei muito triste Chorei um pouco Acompanhando Eu gravei as fotos E aí eu comecei a ajudar As pessoas Porque abri as porteiras Da fazenda Para circularem Porque as estradas Estavam ou inundadas Ou interrompidas